Cerca do Mirim, lá na São José, olha o time chegando do Osasco, bora levada para a linha de fundo com o Vinícius Leite, cruzou para a boca do gol, abrazou para o convite, bateu para o gol, voltou ainda com o convite, mete para a área, a bola entra! Agora, gol é do Osasco! Osasco abre o placar, Grêmio Osasco, aos 38 minutos, etapa, primeira de partida na... Luanderson limpou o lance para o time do Olímpia, meteu aqui para a ponta, lá vem Maílson carregando para o time do Olímpia, preferiu o cruzado, cruzou para a boca do gol, abrazou para o apoio, sobrou na grande era, cai! Caiu ali, era o Giovanni Lages, é isso, João Ferreira? Era o Fumaça, Walter, ele levou um tranco aqui na entrada da grande área, estava fora da área, mas foi falta, foi na cara do árbitro que nada marcou, meu amigo! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, aqui pelo voltado com o Pardalzinho, ganhou o Pardalzinho, foi para a grande, era o Pardalzinho, pintou o gol derrubado, é pênalti! Penalidade máxima em cima de Pardalzinho, é pênalti, é pênalti para o Olímpia Futebol Clube bater, garoto! Max Pardalzinho, eu sou mais você Aceitou, partiu Na perna esquerda bateu Gol É do Olimpia Max Pardalzinho Converte Penaridade máxima Marca pelo time do Olimpia Futebol Clube Ele bateu forte de perna esquerda Rasteiro No canto direito, goleiro foi dela Mas não achou nada